Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje nesse vídeo eu gostaria de apresentar o Stomphead da Taurus. Meu, esse equipamento é irado, pois ele é um cabeçote em formato de pedal. A grande sacada é que você pode sair aqui do speaker e ligar direto no seu cabinet, beleza? Uma caixa 1 de 12, 2 de 12, 4 de 12, como você achar mais interessante. Super leve e super prático. A outra sacada dele é que ele tem uma simulação também que você pode ligar direto em uma mesa de som, ou seja, trabalhar em linha. Ou se você quiser, você pode ligar na sua placa de áudio, fazer as suas gravações, suas pré-produções, meu, muito bacana. E o legal de tudo é que você vai poder utilizar qualquer pedal analógico, certo? Para fazer essas gravações. Ele tem Send Return, que é muito bacana para você trabalhar em looping com os efeitos. Então veja com mais detalhe essa máquina Stomphead da Taurus. Agora nós vamos conhecer alguns parâmetros de equalização desse Stomp, que na real é um cabeçote valvulado em formato de pedal, certo? Aqui eu tenho dois canais, um canal limpo, certo? Onde você tem todas as equalizações, tanto de ganho, grave, médio, agudo, presença e o volume geral de cada um dos canais. Então você possibilita regular bem o seu som limpo, junto com a base, certo? O som saturado, que você tenha um nivelamento de som, beleza? Então, o som limpo dele, que está ligado aqui na mesa Bug 4 de 12, eu também coloquei um pedal de gate no looping e também um Tube Screamer na frente. Mas a princípio agora está tudo desligado, esses pedais. O bacana é que ele tem Send Return, para você ligar tanto o seu Reverb, o Delay, o Gate, Chorus e tudo mais. Então, é aconselhável que você faça a ligação desta maneira, ligando no looping de efeito, que seria o Send Return, beleza? Então aqui, colocando um pouquinho de Reverb aqui, só para você dar uma sacada nesse limpo aqui. Agora, o som saturado também não está ligado nada, vamos tirar esse Reverb aqui, que vai direto ali no Mic, no SM57, certo? Então, basicamente, o som saturado dele é muito legal. Bem, bem legal, pode deixar um pouquinho de ganho. Certo? Médiozão, fechar um pouco mais aqui, deixar um som mais pesadão. É, eu tenho volume para caramba, olha onde eu estou aqui, estou no, sei lá, entre o 1 e o 2. No caso, você pode ligar um Gate, né? Que ele fique bem limpinho o som, ó. Ó, certo? Você pode, ó, colocar o Gate, ó, que ele tira esse ruído. Vou colocar um Tube Screamer na frente aqui. Dá uma sacada na diferença com o Tube Screamer. É, o som é muito legal, tirar o Tube Screamer. Beleza? Agora eu vou colocar o AKG também aqui na frente da caixa E vou fazer um som, vou regular aqui com o Tube Screamer Eu vou colocar um pouquinho de reverb também nesse som, certo? Então basicamente aqui assim, colocar um reverbzinho Também é possível colocar um delay aqui também, ó Vou colocar um pouquinho mais de ganho, quer dizer, pouquinho não, vou colocar tudo Certo? Definir mais com médio Só se o médio vem comendo Agora eu vou fazer um som, certo? Com essa equalização Pra você sacar a sonoridade junto com o backing track E trabalhando também com o AKG aqui na frente Então vai ficar bem bacana Então confira o som Então vai ficar bem bacana Então é isso aí Espero que você tenha curtido esse vídeo Quer conhecido mais um equipamento da importação da GSB Pro Audio Então clique aqui também no card acima Para você assistir a outra parte desse vídeo Onde eu faço uma demonstração com ele em linha Beleza, meus queridos? Então é isso aí Gustavo Guerra Underworks Tecnicas E aí Trusto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti